Parecem congelados no meio de uma ação. Uma de suas memórias. Está embaçada, incompleta. Você deve restaurá-la. Um bréu de noivado. Um bréu de noivado. Decorações de trapos para uma ocasião especial. Taça de vinho. Igual a que Ogierd está segurando. Combinação perfeita. A sua saúde, minha querida esposa. E a sua, meu esposo. Na minha terra, os habitantes dizem que os recém-casados devem ser recebidos com pão e sal. Mas estamos sozinhos agora. Não preciso de ninguém além de você. Ai, se ao menos esse momento durasse para sempre. Verei o que posso fazer. Mas entre e veja seu lar. Com prazer, mas... Eu sei que parece bobo, mas... A casa esteve vazia por tanto tempo, e eu tenho... Medo de aranhas. Eu sei, eu sei. Vorrei elas todas para o jardim. Meu cavaleiro. Você pensou em tudo. Ah, que droga! Nossa, que desgraça! Nossa, que desgraça! O medalhão está zunindo. Uma aparição? Não. Um pesadelo. Um medo cristalizado. O que você deve agora enfrentar. Outro sonho do passado. Aposto que também está incompleto. Um grande banquete. Tentando impressionar as visitas. Linha de prata, pérolas. A boneca deve ter custado uma fortuna. A esposa de Ogier te gostava de flores. Jogando pelos ornamentos, deve ser dela. Castel Ravello. Um vinho de Tocente. Caro. É só um pouco diferente da pintura. Estas estavam acesas na pintura. Mas não é só. Lareira estava acesa na pintura. Mas ainda falta algo. Velas também precisam ficar acesas. E aí O que? É o desafio. É a esposa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você parece pálida, de certo modo. Está tudo bem, sério. Mas por que não me conta como você está? Estou feliz em te ver. Exceto... Por que a vovó e o vovô não vieram? É uma jornada longa e acidentada. Lamacenta. Eles ainda se recusam a me ver, é isso? O que é isso? Trouxemos algumas coisas da Iris. Sua escova favorita, sua boneca querida. Ah, e isto... Para você. Anotações bancárias. Pagamos suas dívidas. Todas elas, para evitar trazer vergonha à família. Muito legal da mamãe e do papai lembrarem de mim. Ogirt. Agora você vê a verdadeira natureza dele. Eu te avisei antes do casamento. Honro o fiel e um camponês que se mantém em companhia de bandidos. Não tem medo de viver sob o mesmo teto que essa gentalha? Então vamos atrás dele. Você de novo não gosta deste lugar. O quarto de dormir. A toalha está manchada de sangue. Que... Que horas são? É tarde. Durma. Acordado a noite toda estudando de novo. O que tem nas suas mãos? Nada. Está um pouco suja. Só isso. É sangue? Se machucou? Manchas de tinta. Estava escrevendo cartas. Devo ir a Oxenfurte logo. Talvez pudesse vir comigo. Oh, é uma ideia maravilhosa. Uma viagem nos faria muito bem. Então está decidido. Agora é hora de dormir. Estou exausto. Não consigo dormir agora. Fora de questão. Venha. Terminarei seu retrato. Venha. Terminarei seu retrato. Outra memória embaçada. Ela pintou Olgierd. Mas os detalhes estão errados. O quadro vivo... Está com algo faltando. Como se alguém tivesse acabado de pintar. O quadro vivo deve parecer com a pintura. Ainda não está certo. O quadro vivo deve parecer com a pintura. Parece encaixar. Isso vai aqui. E... Talvez deste lado. Finalmente. Igual a pintura. Sorria um pouco mais. Assim? Você deve sorrir, não mostrar os dentes. Não, ainda está errado. Sorria como quando o papai aceitou o nosso casamento. Por favor. Você é impossível. Posso dizer quando algo te incomoda. Tenho um pouco de trabalho a fazer. De novo? Olgierd. Combinamos que não teríamos segredos entre nós. Prometemos. Desculpe-me. Não quero discutir isso. Olgierd. 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 Por favor. Olgierd. 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 Mostra do que é capaz. O escritório do mestre Von Everett. Aqui ele se mergulhou nas artes arcanas. O pentagrama está aqui para prender seres invocados. Porém, as linhas não estão certas. Preciso de giz para arrumá-las. Então poderei acender as velas. A mansão era depressivamente sombria no inverno. Giz. Sangue. Para algum tipo de magia, aposto. Os portões do mistério. Entre mundos. A biblioteca de um ocultista. Velas de cera de abelha. Pactos de sangue. Ou em presença de estranhos. Um tomo sobre negociar com demônios. Magia negra. Isso deve servir. Agora para as velas. Talvez assim. Talvez assim. Talvez assim. Acho que estraguei. Que tal assim? Nem um chiado. Que tal assim? Volte. Precisamos conversar. Vá embora. Quero ficar sozinho. Dessa vez não. Saia já. Me deixe. Eu apenas quero trabalhar em paz. Dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Isso devo usar, droga. Tentei todos eles. Queria acabar com o nosso pacto. Eu lhe volto. Droga. Fogo! Aqui, rápido. As chamas apaguem as chamas. Não esperava isso. Droga. Metido no meio de uma nevasca. Preciso encontrar abrigo e entrar. Merde, Iris e seu pai. Seco. Até a última gota. Uma caneca de cerveja. Mas tem vodka nela. Um contrato de casamento entre Iris e Ogierd. Então foi assim que ele começou a fumar. Uma faca. Coberta de sangue. Parece que Ogierd recebeu suas cicatrizes no ombro neste inverno. Ainda não. A memória ainda está incompleta. Então é assim que ele passou as noites longas de inverno. Além disso, é combinado que Iris receberá o respeito que merece. Que você escutará seus conselhos e pedidos e... Vá direto ao ponto, pai. Minha paciência está no limite. Com prazer. A pedido de Iris, eu declaro este casamento anulado. Você prometeu ficar comigo até que a morte nos separe. E eu mantive a palavra. O Ogierd que me casei não existe mais. Quebrar uma palavra dada não é tão fácil. Acredite. Você ficará aqui para sempre. Já chega. Você não nos comandará. Você... Pai! Pai! Não! Servos, levem esta carcaça e a usem como alimento para as feras. Então, Von Everhack deixou de ser humano. Ele ainda amava sua esposa. Não. Ele apenas se lembrou de que devia amá-la. Vamos subir. evangelizar... São todos, Eu... Eu...